CAPÍTULO 1153, SALÃO ESPIRITUAL DE TROCAS TRADUÇÃO LACHUEL REVISÃO LORDE ATROCITOS PADRIN Agora era muito difícil para a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos de Zao Feng melhorar, e seu estado de existência já havia alcançado o nível de um Deus verdadeiro de primeiro grau. Por isso ele decidiu colocar seu foco no poder de sua linhagem. Uma linhagem sanguínea e forte era muito útil para chegar ao reino divino celestial. Por exemplo, as duzentas linhagens mais importantes nas dez mil raças antigas se tornariam deuses verdadeiros de segundo grau quando fossem para o reino divino celestial, mesmo que a base do indivíduo fosse muito fraca. Este era um dos benefícios que uma linhagem sanguínea e forte trazia. Enquanto a linhagem perfeita do Sol Demoníaco de Sangue de Zao Feng era considerada uma das principais linhagens da zona do continente, era inútil no antigo reino desolado dos deuses porque a pureza das linhagens no antigo reino desolado dos deuses era extremamente alta. Por exemplo, a linhagem da raça Jade de Ouro, que governava a Baía do Oceano Azul, tinha apenas dois mil pontos, mas no mesmo nível de cultivo, alguém como Venluan, que tinha alta linhagem raça de Batalha Sol Celestial não seria seu par. Essa era a diferença entre o antigo reino desolado dos deuses e outras dimensões. Para alguém como Zao Yufei, que tinha uma linhagem antiga, mas era de uma dimensão fraca, a pureza de sua linhagem aumentaria depois de entrar no antigo reino desolado dos deuses. No entanto, isso foi limitado apenas às antigas linhagens. A linhagem sanguínea imperial do Daoud Zao Feng não mudou nada depois de vir aqui. Vox. Zao Feng chegou ao reino dos sonhos da era antiga. Agora tinha um grande exército de bestas dentro. Além dos tigres alados escarlate dourado, macacolado do relâmpago flamejante, touro indomável da terra e raça cristal da terra, Zao Feng também conquistou várias raças classificadas nos oito mil das dez mil raças antigas. O mais forte foi a raça das raposas de fogo Yao. Eles foram classificados em oito mil e trinta entre as dez mil raças antigas. No entanto, Zao Feng precisava de uma quantidade assustadora de recursos para criar este exército de bestas. Continue a expansão e ataque à raça dos morcegos da luz elétrica. Zao Feng ordenou enquanto liderava vários grupos de bestas em direção ao próximo alvo. Zao Feng venceu mais uma vez após um forte confronto. As bestas mais fracas foram eliminadas e Zao Feng foi capaz de escravizar alguns membros mais fortes da raça de morcegos da luz elétrica também. O reino dos sonhos da era antiga pode ser maior do que eu imaginava. Provavelmente ainda estou na fronteira. Zao Feng não pôde deixar de adivinhar depois de testemunhar o tamanho do antigo reino desolado dos deuses. Ele sentiu que o reino dos sonhos da era antiga estava de alguma forma conectado ao antigo reino desolado dos deuses. Vou expandir pouco a pouco. Contanto que eu não ofenda raças que são muito fortes, eventualmente serei capaz de alcançar a região interna do reino dos sonhos da era antiga. Zao Feng estava muito animado. Se a fronteira já contivesse tantas recompensas, o centro seria ainda melhor. Zao Feng retornou ao antigo reino desolado dos deuses com um pouco de carne e essência de linhagem ancestral. Muitos animais morreram durante as lutas pelo território, e seus corpos estavam cheios de recursos preciosos. Mestre, dê-me mais alguns recursos e poderei me recuperar ao nível de um semideus. O dragão serpente chegou ao lado de Zao Feng gavidamente. Ele já havia usado todos os recursos que Zao Feng lhe deu anteriormente. Afinal, esses recursos foram obtidos dos reinos da luz mística e semideuses, então eles não eram muito preciosos. Estes são seus, Zao Feng pegou um pouco da carne e da essência da linhagem e os deu ao dragão serpente. Ele não poderia usar tanto sozinho de qualquer maneira. Zao Feng então olhou para Zao Wang e Zao Van. Zao Van ainda estava nos estágios de pico do reino da luz mística, mas Zao Feng avisou para não se apressar. Era melhor fortalecer seu alicerce e romper para se tornar um deus de posição superior. Quanto a Zao Wang, ele estava nos estágios finais do reino da luz mística, o mesmo que Zao Feng. Além disso, ambas as linhagens eram dos oito grandes olhos de deus, então suas linhagens melhoraram após entrar no antigo reino desolado dos deuses. Somando-se ao fato de que eles usavam recursos ancestrais para se cultivar, suas linhagens não eram mais fracas do que as duzentas linhagens principais das dez mil raças antigas. Meu olho também parece estar mudando, Zao Feng murmurou suavemente. O reino dos sonhos da era antiga e o olho espiritual de deus começaram a mudar desde que ele entrou no antigo reino desolado dos deuses. A mudança do reino dos sonhos da era antiga foi extremamente rápida, mas a mudança do olho espiritual de deus foi extremamente lenta. Era difícil até mesmo detectar, e ainda estava mudando mesmo agora. Tudo bem. Vou fortalecer minha linhagem primeiro. Zao Feng tirou alguma essência de linhagem da raça de morcegos da luz elétrica e infundiu em sua linhagem. Veng ele ativou sua linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue, fazendo com que seu corpo ficasse vermelho instantaneamente. Um fogo sinuoso de cor sangue apareceu atrás dele. Veng Zao Feng usou seu poder de linhagem para absorver as diferentes linhagens das dez mil raças antigas que ele adquiriu. Não é como se as linhagens nunca mudassem. Enquanto eu continuar absorvendo o poder de outras linhagens, minha linhagem se tornará mais forte e ultrapassará as antigas linhagens, mesmo que não seja uma própria. Neste ponto, a linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue de Zao Feng já havia excedido a faixa da linhagem sol demoníaco de sangue perfeita da família T. A linhagem de Zao Feng continha muitas outras linhagens a ponto de poder ser chamada de linhagem perfeita do sol demoníaco de sangue evoluída, mas ele achava que o nome linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue seria melhor. Assim, Zao Feng continuou fundindo linhagens antigas em sua linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue para fortalecê-la. Depois de um mês, seu corpo estava ainda mais vermelho. Uma fagulha carmesinha escura apareceu dentro de seu corpo, e o fogo estava mais forte do que nunca, pois emitia uma aura antiga. A linhagem está realmente se tornando mais forte, mas o efeito ainda é muito fraco. Zao Feng parou de usar sua linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue e saiu de seu salão. O raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente tinha cerca de 20 campos de artes marciais, e muitos membros e discípulos estavam lutando uns com os outros. Depois de derrotar a raça dos Lagartos de Língua Preta e obter o Jinseng de Fogo Pérola do Céu, a moral da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente aumentou e eles estavam se tornando mais fortes. Sr. Zao. A voz do tio King soou não muito longe do salão. Finalmente conseguimos ver o sênior depois de tanto tempo. E o Linger sorriu. Além de ir ao campo de batalha naquela vez, Zao Feng passava a maior parte do tempo recluso, então a raça Ovelhas de Jade Verde raramente ouvia. Sr. Zao, vamos ao salão espiritual de trocas e compremos alguns recursos de que precisamos. Liu Yun parecia animado e falou como uma voz pura. Salão espiritual de trocas. Zao Feng prestou atenção a esse nome quando obteve o mapa da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente, mas não se aprofundou nele. O salão espiritual de trocas é um lugar para reabastecimento criado por todas as forças dentro de uma determinada área, e há muitos mercados exclusivos lá. Estamos planejando trocar alguns dos itens de que não precisamos por alguns recursos de cultivo, e o Linger explicou a Zao Feng. Ela ficou muito surpresa que Zao Feng não sabia o que eram os salões espirituais de trocas, embora ele fosse do antigo reino desolado dos deuses. Se Zao Feng veio de alguma outra dimensão, ele deveria ser um semideus no mínimo. Oh! Eu irei com você então! Zao Feng estava ligeiramente interessado no lugar que o Linger falava. Na realidade, tudo era novo para Zao Feng e ele queria experimentar tudo. Senhor Zao! A expressão do tio Kim se transformou em alegria, e ele falou em um tom muito respeitoso. O trio da raça Ovelhas de Jade Verde estava originalmente preocupado em ir para o salão espiritual de trocas. Embora o salão espiritual de trocas fosse basicamente o único lugar justo no antigo reino desolado dos deuses, eles estavam muito fracos, então eles ainda estavam com medo. A Ilha Pena Celestial tinha um total de cinco salões espirituais de trocas. O salão espiritual de trocas mais próximo da raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente era controlado pela raça dos Lobos Glaciais de Olhos Azuis nas proximidades. Zao Feng e o trio chegaram ao salão espiritual de trocas dois meses depois. O salão espiritual de trocas era enorme. Havia palácios e salões de todas as cores e tipos dentro dele, e todos estavam conectados uns aos outros. Eles até tocavam as nuvens. Uma poderosa matriz foi montada ao redor do salão espiritual de trocas. Mesmo os especialistas do nível deus verdadeiro achariam difícil entrar à força. Havia uma entrada em cada uma das quatro direções cardeais do salão espiritual de trocas. Voz. Voz. Especialistas de diferentes raças se dirigiam ao salão espiritual de trocas. A maioria deles estava em grupos. Senhor Zao, vamos também. O tio King conduziu o Zao Feng e companhia até a entrada. Dez especialistas em estágio avançado do Reino da Luz Mística, irradiando auras aterrorizantes, estavam diante de uma porta dourada e assustaram os especialistas que entravam no salão espiritual de trocas. Aqui estão seus tokens. Dez cristais divinos inferiores permitirão que você fique aqui por um dia. Os guardas deram fichas com números aos vários especialistas. Dez cristais divinos inferiores por um dia. As expressões do tio King e companhia fizeram uma pausa. Era óbvio que esta era a primeira vez que realmente vinham aqui. Embora esse custo fosse aceitável para especialistas nos estágios finais do Reino da Luz Mística ou Superior, era muito caro para todos abaixo dele. No entanto, eles estavam muito curiosos sobre o salão espiritual de trocas e até trouxeram o Zao Feng com eles. Eles estavam obviamente com vergonha de simplesmente sair, então eles só puderam gastar dez cristais divinos inferiores. Zao Feng sorriu levemente. Dez cristais divinos inferiores eram toda a riqueza de um cultivador do Reino da Luz Mística em estágio primário na zona do continente. Zao Feng e companhia logo chegaram à entrada. Vinte cristais divinos inferiores por um dia. O guarda-líder olhou para a raça ovelhas de Jade Verde e Zao Feng antes de falar com uma voz fria. Senor, não foram dez cristais divinos inferiores por um dia. Yulin Er disse imediatamente enquanto sua expressão congelou. Deixando de lado vinte, dez cristais divinos inferiores já era muito caro para Yulin Er. Além disso, eles tinham quatro pessoas aqui. Isso significava que custaria a eles oitenta cristais divinos inferiores por um dia. HMPH. Se eu disser que são vinte cristais divinos inferiores por um dia, então os são vinte. O grande guarda imediatamente lançou uma forte pressão e suprimiu o trio da raça ovelhas de Jade Verde, fazendo seus corpos trimerem. O guarda obviamente podia ver que eles eram da raça ovelhas de Jade Verde, que era apenas um poder modesto de três estrelas. Havia apenas um reino da luz mística de estágio primário do grupo da raça ovelhas de Jade Verde na frente dele. Os outros dois eram o pico do reino vazio espiritual e o reino grande núcleo da origem. Embora ele não pudesse dizer o cultivo do humano, este humano não poderia ser muito forte. Ele seria capaz de matar todas essas formigas fracas com apenas um golpe. Ei, até mesmo um reino grande núcleo da origem se atreve a vir aqui. Eles não sabem como a morte é escrita, não é. Entregue as taxas ou vá se foder. Muitos especialistas por trás de Zhao Feng e companhia começaram a ficar impacientes e ridicularizados. Zhao Feng deu um passo à frente como uma expressão calma. Senhor Zhao. O trio ficou extremamente envergonhado. Como esperado, mesmo que os salões espirituais de trocas fossem relativamente justos, eles eram muito fracos. Eles não conseguiram obter os direitos de um tratamento justo.